Quem que tá com essa porra ainda, mano? Eu não aguento mais de arte, eu vou matar vocês! Eu não tá. É o... Não tô não. Tava jogando antes, pô. É o Patif então. Não, eu não tô, eu tirei junto com você, querido. É, então não funciona essa merda. Depois que se for matar o PC, volta o Yacht, se não sou eu mesmo. Volta. Volta. Então... Boa, Mavi. Fica aí muito feliz. Pois não, foi lá do Twitter, Netflix. Ah... Nada não, querido. Que foi? Ele tava louco pra aplicar a regrinha. Puta vida, bicho. Oi? Mas até a... A regra do risco é bom, porque o cara não toma aqui por atividade. Pô, será que a Ubisoft demitiu o cara que fez esse mapa, mano? Pelo amor de Deus, pra ele nunca mais fazer nenhum mapa na vida dele. Quando o mapa lançou, é certeza. Não, não pode deixar esse cara fazer... Não, não pode deixar esse cara fazer... Não dá pra deixar esse cara fazer mais nenhum mapa, mano. Pelo amor de Deus. Não dá pra deixar esse cara fazer mais nada na vida dele. Matem ele. Demissão é porra. Demissão é porra. Tem que fazer um mapa de... Alô, FG. Tá ligado que eles tão fazendo o mapa da favela, né? Uma bosta que vai ficar. Nossa, socorro. Não fala mal da favela, mano. Será, velho? Ah, mas... A favela não... Mano, a favela da MW2 era mó da hora, velho. É. A do CS era muito louco. Ó, tem dois... Dois ou três caras lá dentro. Tem problema com esses mapas de favela aí que fica muito... Poluído, mano. MAPA DE FAVELA. RIFO SIX. E aí, querido? É nóis ou é nóis? É nóis... Ah, não é nóis não, filha da puta. Tô que só vai. Filha da puta. Tá embaixo? Nói vai. Acho que é lá no motor. Ah, sério? Bitches. Naps não sabe nem pra onde tá indo ainda. Caraca, que tipo... Já entrou. Que isso, Naps? Tem um cara atrás. Batimento. Atrás aonde? Nossa. Nossa. Ah, esse corrimão que é invarável vai tomar no... Você deve recuperar o desativador. Ah, mano. Batatã de novo. Rapaz, é a vingança dos que não foram aí, velho. Tem que engolir os dois que ficaram nesse maluco agora. Batatão. 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 O cara tava campeirando ali, velho. Eu tô no 10 ainda. Ah, caralho, Castanhari. Como é que você tá viciado no jogo e dois meses jogando e tá no nível 10 ainda? Não, eu joguei na verdade dois dias. É, ontem eu fui pro Rio de Janeiro. Ontem eu tava lá no Rio. Eu tava lá dançando uma Macarena com a Fátima Bernardes. Ei, ei, Macarena. Ai, não deu tempo. Eu tô jogando agora de novo. Oi, ô, né? Esse teu platina aí é o último? É o 3, é. Depois de diamante. Um dia eu upo pra diamante ainda. Tá com a bunda. Será no próximo patch. Vai colocar o platina. Aí vai. Você nunca dropou, né? O Snarfon. Mantenhado. Eu não peguei. Não pegue essa porra também, né? Não vai pra caralho, né? Ele subiu pro patch quando teve patch. Melhorou antes todo mundo e aí ele subiu. Aí melhorou e depois não sobe de ninguém mais. Tá querendo de mim ou não? É que tinha dois diamantes que ele cair a porcentagem. É, depois eles botaram só um. A gente pensou nisso também. Mas quando o Julio pegou, a gente chegou e não pode ser essa conclusão. O Julio é diamante? Sério? É, quando ele pegou jogando com o bronze essa conclusão. Contra quatro o bronze, cara. Ele já foi pra baixo. Dispositivo posicionado. Ih, meu tio. Chamou de gordinho e falou da mãe dele. Dispositivo. Faltou igual sua mãe. Vou colocar em cima dos inimigos. Má pra mão, né? Colocando também de boas quintas. Dentro da sua? Eu ia falar mãe, mas eu parei no mesmo. Fiquei com o dó. Eu não tinha me ligado que ela ia pegar essa outra conotação. Caralho, por que que eu imaginei isso, mano? Nossa. Boa time. Eu não peguei colete. Me dá cover. Caralho. Nossa, peguei dois. Nossa. Parece que você achou herói demais. Olha que safadinho. O cara dá respawn. Olha que safadinho. Olha que safadinho. Tá muito longe. O cara tá SW. Vai cruzar um barco aqui. Demora três anos. É o cara. O safadinho seria... Que joguinho que abra gelo. Tá aí, Drill. Tá em cima. É, Twitch. Ele tá por aí. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Tá acabam. Tá acabam. Tá pra esquerda aí. Tá acabam lá. Tapa em cima. Nossa. Não. Nossa, revive ele lá. Tá quietinho aqui. O cara vai rushar aqui. Vai rushar no pitouco. Vem, Drill. Vem, tá rushando, Drill. Tá na janela, na janela. Tá aqui, Drill. Até a gente tem uma escala aí. Sabe aí. Nossa. Tá flechando. Tá bangando. Boa. Caiu, caiu, caiu. O resto é o nosso igual. Prestando socorro. Aliado caiu. Aqui embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Embaixo aqui ó. Amaralinho embaixo de vocês. Olha as taques. Tá lá embaixo. Nas máquinas ou? Na casa de máquina ali. Aqui não para. Na direita, na direita. Tô direita, na direita. Tô direita, Drill. Tô direita, Drill. Tô direita, Drill. Tô direita aí. Tô direita aí. Minha nossa senhora. Nossa, também tô... Tô deixando o que? Matar a gente. Saiu, direita agora. Vamos embora. Boa, Yona. Essa arma com silenciador não dá bela. Eu sabia que o garoto que saiu de mim ia levantar como uma Phoenix. Eita, Drill. Saiu um garoto de dentro de você? Sim. Ele saiu, entrou, saiu, entrou. Mas eu não falei por onde que ele saiu, né galera? Então pode ser por vários lugares ao mesmo tempo. Nossa, Drill. Caralho, tem que ficar como, safadinha. Eu odeio jogar Aetermite, mano. Recoy da arma dele é muito escuro pra mim. Então vai de outra coisa aí, eu vou deixar Aetermite. Então vai de outra coisa, eu vou deixar Aetermite. Vou deixar o Pinto dentro do seu. Vai, vai, vai. Então vai, vai, vai. Maravilhosos. Gente, eles vão repetir o spot, né? Eles ganharam lá embaixo. Ai, vai. Os nerfs perdeu lá embaixo. Falando que eles estavam defendendo. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Tá bom. Ok, os bombas. Eles ganharam lá embaixo. Vai ser lá no mapa, então. Provavelmente. Foi aí, eu também. Ah, eles ganharam. Caralho, como eu sou burro. Eles ganharam, mano. Fox. Não é cozinha? Cafeteria e cozinha. Ei, galera. Seu drone localizou uma bomba. Pô, só cai bomba nesse demônio desse mapa. Seria menos mal se caia esse Biohazard. Demônio gosta de bombas. Bomba. Para dançar isso aí. Só cai bomba. Para jogar isso aqui. Só cai bomba. Só cai bomba. Paçoca? Para jogar cê vai abrir. É bomba. Paçoca? Paçoca? Não falou? Paçoca bomba. Paçoca isso aqui. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Paçoca e já passa bomba. Quebra aqui só bomba. Quebra aqui só bomba. Quebra aqui só bomba. Perdão. Não, eu não faço. Eu peço uma cabeça. Pô, Idris. Eu achei esse vaso super perigoso mesmo. Quem tá comendo pixel comigo aqui? Vai tomar seu cu, velho. Ah, tá de sacanagem, mano. Tá, tá. Achei que era um agente nosso. Ah, vamos tomar no brioquinho de vocês? Não sei. Ele tá fodido. Tá com 10. Tá em cima. Ele tá aqui? Tô pegando ponta aqui de graça. Nossa. A arma da Ashe pula, mano. Porra nenhuma. Essa arma aí. Essa arma aí ela pula, mano. Tem que pegar a outra. Tem que puxar pra baixo. Tem que pegar a outra. A outra é muito melhor. É, a outra é muito boa. Ah, me lembro de tirar esse mapa. A gente sempre esquece, não adianta. Eu vou lembrar. Coloca o alarme no celular aí. Tirar... Yacht. Tem que fingir pra algum viewer lembrar. Ele sempre lembra. Um dálmata. Um dálmata. Um dálmata. Um dálmata. Tô medo dálmata. Como é que se faz pra salvar? Tem falta aqui, dois damas. Você não atira nos cachorros não né Castanha, você não é esse tipo de cachorro Jamais, eu atiro numa velha, mas não atiro num cachorro O Drizzy matava todos os cachorros, Castanha Não, era o estéreo, era o estéreo Aí se você mata cachorro em jogo, você já tá mostrando pra que você veio no mundo Sim né Matava os pombos, os pombos é matado Não, pombo é um rato que voa É um rato que voa essa porra Até que morrer esse bicho horroroso né Agora cachorro eu acho muito cruel Poxa Fala ai se quer ver teu filho nascer um pombo Javi é um cara no youtube né, nos comentários né Cara queria pombo Sempre tem, sempre Diz like, um monte de respeito com os pombos, acho que você deveria pedir desculpas É Eu queria o pombo Inclusive o Claudio tá aqui do meu lado Claudio, o pombo Claudio é um bonão pra pombo Tá, ele tá lá Já tá como chateadíssimo Já viu aquele gif do pombo quente Valeu Thorzinho Não Entra um pombozinho no metrô assim Pombuzinho Ele vai andando pros lados Todo mundo caga pra mim e sai Ai teu pau no cu filha da puta Vai se fuder Nossa o cara me vara todas velho Hummm Entendi Ai meu nome Não sei nem onde que eu to É em cima MAV O cara atirando nada Eu vou atirar aqui Cheguei Agora eu matei outro item Tirei a vida Ai que deu de cabeça Ah não, tem que colocar single shot mesmo O silenciador é muito ruim Nossa A gente é um coça Eu vou matar o Snarks Eu e o Yona É da hora, tem alguém matando os cara Porra Esse cara faz favor de tá aqui agora também Não tá A gente tá na base ainda Ai pô Eu sou Filha da puta Vai se puder Tá a hora fazer isso Meu bem O cara deve tá na base ainda Esposto aí pra chamar ele pra cá Esposto aí pra chamar ele pra cá Tô espontado há 3 horas que já falta Tô morrendo, certeza Ele deve tá planejando um ataque em aérea De reforço né Isso Esse cara tá trolando mano Eu tô quase sem munição já na shotgun Tento ficar atirando nas coisas A hora que for chegar pra atirar no cara não tem bala Acho que ele tá confundindo o jogo Tá achando que a pick esconde aqui o bagulho O cara nunca vai sair velho Correi pelo mapa inteiro Ele desceu por aqui É pra vocês É ele tá lá fora Ele tá lá fora Não tá indo Nossa que parado Quentos inimigos foram eliminados Eu já mandei usar acostumado por hoje Olha aí Olha só Nossa eu sabia que ele entrou por baixo O cara me derrubou é um update Que é capaz A gente podia ir todo de shield né Vamos todo mundo shield Vamos Bora bora FB SWAT e balística e shield Bora Pega o do recruta Do recruta Do recruta FBI FB SWAT E a segunda pistola Segunda pistola também que tem 20 baladas Ah tá Escudo balístico Segunda pistola Smoke e frag Smoke e frag Ok Bora Nossa eu sou o Power Ranger amarelo GO GO POWER RANGER GO GO POWER RANGER Ô Coloca essa aí Eu nostalgia Power Ranger Saiu faz tempo hein Que da hora Eu mesmo Faz tempo Não é amigo de verdade Você assiste já Eu to brincando tá galera Eu já assisti já Não é faz tempo Saiu em 2013 Eu acho Era no estilo mais diferente Mais bosta né É É Vai sair ó Era no estilo mais gameplay né É Então E eu to falando Do Castileiro fazer Do DOS Então Cara Me dá vontade de Vou morrer Ó Coloquei o tempo do Power Ranger Desativadores Bora Calma queridos Calma queridos Vamos o Spartan É não Olha o Iona Olha o Iona aqui Vai 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 Todo mundo vai 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 que tá bonito vai que tá bonito A merda vai estourar alguma parede né fudeu Uma C4 Só uma unção o cara passou velho vai filha da puta vai 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 não troca a porta não amigo ai nas costas boa 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 valeu tudo costas tudo costas o mavi empacou a fila o desativador foi protegido não vai não ma, o cara vai ta mirado ai com a sequada sequada do corredor sequada do corredor peguei um peguei um matou o mavi não ta nem no corredor ainda vou jogar granada vai se movimentar vi smoke vai vai entrar vamo entrar B vamo entrar A drona ai drona só vai o bench ta aqui na minha frente o bench ta ai snark deu a volta não to puço aqui pega ele o cara deu a volta o cara ta vencimento deu a volta ai matei matei eu vou plantar vou plantar planta e faz um escudo agora ao redor da bomba vai 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 todo mundo vai todo mundo faz o escudo não cara vai em baixo geral não faz tudo que 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 matei outro caralho mano vai tomar no cu a gente fez do sparta numa ranqueada vai tomar no cu e eu vou continuar a bronze não agora tem que ter um palo pra platina mano agora não vale se eu não peguei porra porra fizemos um sparta mano sparta na ranqueada não é possível platininha vai querido vai querido ahn ainda não vamo na proxima vai na proxima vai eu sempre tenho esperança de que nessa tela vai aparecer mas não eu vou ser eternamente bronze pô foi muito engraçado velho então